Olá pessoal, bem-vindo ao diário de uma jornalista marcial nos 60 minutos de hoje tô cansada, tô terminando 52 minutos e 16 e 21 segundos tô cansada, nossa tô exausta, exausta 3 quilômetros e 75 minutos nossa, tô boa, tô exausta bom, gente, eu comecei a falar de defesa pessoal que eu voltei a retomar os temas da arte marcial e que eu tô me preparando pra voltar pra arte marcial porque eu já tô com alguns cursos em vista rápido, grave, magar, caveira conchu silaticali combato são algumas das modalidades que me agradam que me interessam e que são as que eu tô interessada em fazer eu tô com essas em vista tô me preparando pra voltar já tô me planejando então eu voltei a ler sobre arte marcial tô lendo, eu não voltei e reler tô relendo o livro do Jigoro Kano bem legal tô assistindo os vídeos de defesa pessoal bem interessantes do Krav Maga Caveira acho bem interessante bem legal, eu gosto de uns vídeos que eles fazem acho bem interessante e eu tava achando bem interessante teve um vídeo que eu tô que eu tô já esquematizei pra assistir que fala sobre como esquematizar lugares, né ambientes eu não assisti esse vídeo ainda mas eu acho bem eu comecei a imaginar sobre o que que seja, tá eu comecei a fazer um pouco isso agora quando eu tô andando na rua uma coisa que eu não fazia antes era observar as pessoas que estão à minha volta o ambiente em que eu estou eu sempre fui muito distraída, tá mas eu acho importante você andar e observar a sua volta, tá quem está à sua volta quem tá atrás quem tá do lado quem tá na frente aonde você está né ver áreas de fuga se alguém te atacar pra onde você tem né onde você tem pra correr quais são as áreas de fuga que você tem se tem algum risco iminente né tem alguma pessoa suspeita perto de você olhando pra você né então assim escanear o ambiente em que você está quando você está em algum ambiente observar ter mais ou menos uma ideia fazer um raio-x do ambiente em que você está existem ambientes que são mais propícios a ter violência tá isso que eu achei bem interessante nesses vídeos que eu tô assistindo sobre artes marciais e sobre defesa pessoal acho bem legal isso existem ambientes que são mais propícios a acontecer uma violência tá por exemplo bares palada show tá porque são lugares que tem muita gente as pessoas bebem né então são ambientes em que tem já um contexto tá pra acontecer uma violência já tem tudo né já tem tudo conspira pra ter violência então são lugares mais propícios do que na sua casa por exemplo né tem lugares que são mais tem horários que tem mais probabilidade de ter uma violência à noite lugares ermos né que tem pouca gente lugares mais vazios quando você tá sozinha né são momentos mais perigosos mais arriscados você tá mais é tá mais fácil alguém né tentar te abordar abordar vamos supor você tá com o celular na mão né você tá trai mais uma pessoa tentar te abordar quando você tá distraída né então a pessoa porque muitas vezes a pessoa que vai te atacar ela já tá te observando né ela não acabou de te ver o agressor ele já está te observando há muito tempo então ele já ataca uma pessoa que tá mais fácil pra ele né então ele vai atacar uma pessoa que tá distraída que tá com a autoestima baixa que tá com a com a guarda baixa né então tá mais fácil pra ele então eu comecei a observar isso né agora eu tô andando antes eu era muito distraída então por exemplo quando eu tô filmando na rua eu fico observando pra ver quem tá perto de mim se tem gente atrás do lado se tem moto eu evito de filmar na rua no celular eu não tô filmando mais porque é perigoso né chama atenção a pessoa se eu vou filmar eu fico prestando atenção se tem gente perto se vem alguém perto eu guardo o celular mas eu fico arriscado porque chama atenção né então eu tô agora andando bem ligada antes eu não me ligava eu tô mais ligada agora hoje mesmo eu saí eu fiz um mapeamento na rua de onde eu tava indo de todo mundo que tava à minha volta né e é o que eu falei por exemplo você tem que ver mais ou menos o teu perfil se você é uma pessoa que frequenta a noite né balada bebe sai com homens que você não conhece vamos supor você solteira sai com homens que você não conhece você é uma pessoa que arrisca muito então você vai ter que ter você vai ter que tomar uma série de medidas pra se resguardar você vai ter que tomar mais medidas do que uma pessoa que não tem esses hábitos né então assim você vai ter que ter mais cuidado tá por exemplo eu não saio eu não tenho hábito de sair à noite eu não gosto de sair à noite eu não frequento balada eu não frequento bar eu não bebo sou abstênia é eu não gosto de show não frequento eu não saio com homem desconhecido de jeito nenhum tá então por exemplo se eu sair se eu vou no lugar eu vou numa cafeteria quer dizer não é um ambiente que tem bebida alcoólica então assim é difícil eu não me coloco em risco né então é mais difícil acontecer alguma coisa pode acontecer mas é mais difícil né se acontecer alguma coisa vai ser o que num treino no metrô né que é um lugar mais assim arriscado pra mim eu andando à noite né num lugar vazio aí sim mas num bar numa balada não porque eu não frequento agora uma mulher que frequenta ela vai ter mais riscos ela vai ter que tomar mais cuidado por exemplo bebida a mulher que bebe ingere bebida alcoólica ela tem que tomar mais cuidado porque o homem não usa a bebida alcoólica para se aproveitar da mulher tá então comigo não vai ter esse problema porque eu não bebo eu não ingiro bebida alcoólica nada e outra eu não bebo nada que eu não me der né então eu sou esperta então é muito difícil acontecer alguma coisa comigo tá e eu não saio com o homem desconhecido né se eu sair com o homem desconhecido é muito caro se eu sair vai ser num lugar público de dia e num lugar que eu tenha controle tá primeiro vou sair com ele no carro dele né de jeito nenhum vou entrar no carro muito esquecido né e de dia eu lá e ele cá eu vou encontrar com ele no lugar que eu tenha controle sobre o lugar então a mulher ela tem que ter muito ela tem que ter controle ela tem que estar no controle a gente vai falar sobre isso tá a gente vai falar sobre a questão da segurança da mulher solteira vamos falar sobre isso eu tô querendo eu tô com uma ideia de experimentar eu personagem tá só que eu não vou me pôr em risco tá gente eu não vou me pôr em risco eu não tô procurando eu não quero eu não tenho interesse em desligar de aplicativo eu se eu fosse eu sou solteira eu não tô interessada eu não tô procurando homem tô muito bem sozinha eu não quero não tô interessada tá mas eu tô pensando em fazer pro canal uma experiência pras mulheres solteiras tá eu não procuraria homem em aplicativo tá a gente não tem nada a ver eu acho perigoso né mas talvez eu personagem talvez eu vive esse personagem tá pra ver mas eu não vou me colocar em risco tá se eu fizer essa experiência como personagem pra ver como é que é e pra mostrar pras mulheres como deve ser eu vou fazer uma coisa muito segura tá como eu acho que tem que ser né e como eu acho que tem que ser uma coisa bem conservadora e bem segura tá eu não vou colocar em risco de jeito nenhum eu não me coloco em risco tá então é bem conservador comigo o negócio é bem conservador tá então é eu eu controlo tá sou eu no controle não o homem no controle tá então é então é uma coisa bem assim no controle tá então vamos ver talvez eu faça uma experiência pra ver como é que é mas aí eu não tô afim realmente eu não tô afim de fazer essa experiência no aplicativo vamos ver eu não sei eu não sei eu não tô afim sabe de fazer essa experiência eu acho muito deprê o aplicativo tá conhecer o meu aplicativo eu acho muito deprê aqueles homens esquisitos sabe tudo perdido tem que ficar dando conselhos eu não tô afim mas é o seguinte as mulheres vão muito em aplicativo né pra conhecer então assim eu vou dar uns conselhos que eu acho né então a mulher tem que ter ela tem que se entender ver os seus hábitos e criar fazer planejamentos de segurança pra ela tá ela tem que estar no controle ela tem que estar no controle tá a gente vai ver vamos a gente vai fazer uns programas direcionados pras mulheres tá bom gente deu tá 63 minutos e 30 segundos eu sou tranquila né porque eu não saio à noite eu não vou a bar não bebo eu não vou à balada tá eu não gosto de show eu não saio com a minha desconhecida então assim é muito tranquilo pra mim eu não me coloco em risco né agora a mulher que se coloca realmente ela tem que tomar cuidado muito cuidado tá então eu sou bem suscidada mas a gente a gente corre risco sem dúvida você tá correndo risco o tempo todo tá se você tá com homem você tá correndo muito risco agora se você tá solteira sem homem nenhum você tá tranquila o problema é se você tá com homem aí sim aí você tá correndo risco tá que é o meu problema ele é um inimigo potencial ele é um agressor potencial tá você tá dormindo com inimigo tá então é bom que você faça uma defesa pessoal dorme com uma faquinha tá dorme com uma faquinha que eu posso te agredir homem inimigo até gente tchau tchau 64 minutos e 33 segundos 4 quilômetros e 48 segundos até gente tchau 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 tchau